A SIC de Caxias do Sul recebeu nesta segunda-feira em sua tradicional reunião almoço o secretário extraordinário de parcerias do Rio Grande do Sul, Bruno Vanuzzi. Confira agora um trecho da coletiva sobre parcerias municipais, a ferramenta para a infraestrutura para o século XXI. Bom, a Serra Gaúcha aqui tem um déficit muito importante de investimento de infraestrutura estadual. Nós estamos apresentando a nossa visão de futuro, de como nós preenchemos esse gap, como nós trazemos investimentos para cá. Hoje o poder público está realmente numa situação complexa, temos dificuldades orçamentárias, dificuldades operacionais e nós vemos aí muita coisa importante acontecendo. Novo terminal em Porto Alegre de aeroportos, nós tivemos a própria freeway com uma duplicação, uma ampliação de capacidade. Nós temos muitas alternativas e trouxemos aqui um pouco do nosso planejamento. Nós temos uma região que ficou conurbada. Hoje, praticamente, Caxias, Farropilha, é como se fosse uma única cidade. Então, não é aconselhável nós termos um pedágio ali. Mas isso ainda é muito prematuro para nós falarmos como vai ser a estruturação. O que eu adianto é que é realmente muito difícil, personalmente, termos dentro de uma cidade ou de uma região conurbada um pedágio. Realmente, são esses projetos de concessões. Nós temos que atrair o investimento privado em infraestrutura. O poder público tem hoje uma série de ativos, tem rodovias, hidrovias, aeroportos que estão, de certa forma, sucateados. Sucateados por problemas burocráticos da administração pública, mas também pela falta de recursos. Nós fazemos concessões por tempo determinado. A administração privada, como, por exemplo, ocorreu no caso do Salgado Filho, é um exemplo claro de como que, com poucos recursos ou quase nenhum, nós podemos sim trazer investimentos. Como eu disse, planejamento e estudos. Então, todos os processos de concessão demoram, no mínimo, de 12 a 24 meses. Quando se há o início de um projeto como esse, é necessária a contratação de consultores, a elaboração, primeiro, de um diagnóstico importante, que passa pela parte de engenharia operacional, o desenho de um modelo econômico-financeiro que dê a viabilidade econômico-financeira e, por fim, o desenho de um edital de concessão e de um contrato que preveja uma regulação para 20, 25 anos, que é o tempo que um contrato desse demora, que é o tempo de duração de um contrato. Então, são estudos preparatórios, sólidos, que demoram um pouco para acontecer, mas quando acontecem, quando estão prontos, alavanca o investimento. Bom, primeiro, pautamos a agenda e definimos a carteira. Então, a carteira, que é o ponto de partida, é a definição de onde nós vamos colocar os nossos esforços. E os nossos esforços estão em saneamento. Tivemos agora a publicação, ainda em agosto, da primeira PPP de saneamento, que trará 1 bilhão e 800 milhões de reais de investimento na região metropolitana, região metropolitana de Porto Alegre, que tem um índice de saneamento abaixo de 30% e, em 10 anos, terá um salto para mais de 90%. Então, saneamento, rodovias, aeroportos, hidrovias, possivelmente parques e, possivelmente, unidade prisional. Então, é uma carteira já sólida e agora nós estamos trabalhando com a contratação dos estudos necessários para a licitação. Precisamos dos projetos e agora estamos trabalhando o desenvolvimento de cada um desses projetos. Este é o secretário extraordinário de parcerias do Rio Grande do Sul, Bruno Vanuzi, que trouxe um pouco dessa questão ligada à infraestrutura e às possibilidades de parcerias público-privadas para vários investimentos também na Serra Gaúcha. Acompanhe a cobertura da reunião almoço da SIC toda segunda-feira aqui na Bit.com TV, a TV que passa no seu smartphone. Acompanhe a cobertura da SIC toda segunda-feira aqui na Serra Gaúcha.